Fala rapaziada, tudo beleza? Aqui quem fala é o Juninho Gamer e vamos para mais um vídeo aí de Project Cars 2. Hoje a gente vai correr de Corvette, estamos no circuito de Barcelona e vai ser três voltas aí. Se você ainda não é inscrito no canal, se inscreva no canal e para você que está chegando agora aí, seja bem-vindo ao canal aí, beleza? Se você gostar desse vídeo aí, deixa aquele like aí para ajudar na divulgação do vídeo, beleza? Bora começar? E aí E aí E aí E aí E aí Vamos lá. 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 E é isso aí. Mais um vídeo aí, galera. Agradeço a todos aí que assistiu. Fico com Deus e até o próximo vídeo aí. Valeu? Tudo de bom. Tchauzinho aí. É nóis. É nóis. É nóis. Tchau.